E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês E dessa vez galera, no jogo Blade & Soul Revolution Esse galera, pra quem não sabe, é um novo MMORPG da Netmable Cara, a gente sabe que tem bastante, bastante mesmo MMORPG saindo Eita porra, tamanho do bicho ali mesmo Mas galera, o diferencial desse jogo, como vocês já podem estar anotando Que é o que, que é o que, o jogo tá totalmente em português, galera Sim, sim, cara O jogo completamente em português, beleza? O jogo acabou de ser lançado sua versão global Galera, lançou hoje às 9 horas, tá? Hoje não, na verdade ontem, né? Que eu tô postando esse vídeo aqui na quinta-feira Então o jogo lançou na quarta, 9 horas da noite A sua disponibilizou o sistema, né? O servidor, no caso E galera, o jogo mistura aí, né? Um MMORPG de artes marciais, galera E tem um negócio, um sistema de combate muito único e bem frenético O jogo, vocês podem notar aqui embaixo Tem automático, mas só pra fazer algumas missões Não sei se futuramente isso vai afetar a gente Como aqui em opção de combate A gente não pode fazer combate aqui ainda Porque a gente não tem armas Mas a gente vai fazer uma gameplay E vamos ver como que funciona Cá estamos nós com a minha personagem Chamada Jubileia, cara Hehe, meus amigos Então é isso, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve, meu amigo Porque tem vídeo todos os dias E só vídeo top, cara Só jogo lançamento, beleza? Então sem mais enrolação Vamos fazer as nossas missões Deixa eu desaproximar aqui um pouquinho Nessa câmera Vamos deixar ela bem aqui Vamos falar com a moça aqui Totalmente em português Como eu tô falando com vocês, ó Vocês vão entender tudo O que tá se passando, beleza? A mulher parou de falar, né? Beleza Já concluímos aqui A cama, o quê? A cama de Gilberto Está não sei o quê, alguma coisa Tá, o cara tá dormindo Acorda aí, bro Nossa, mano Por que você acorda assim tão cedo? O cara deu um pulo, mano Só já nasceu faz tempo, meu amigo É, ele só fala no começo, né? Vocês perceberam isso, né? Lá na frente eu alcanço você depois Beleza A pressa, vamos para Gilme, Rony, 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 Tchumumu, Rony Eita caramba Ah, galera O jogo vai ter um sistema de combate Muito único, cara A gente vai poder flutuar Cara, a gente vai fazer muita combinação De ataque, cara Pelo menos isso O jogo tem Essa diferença, tá? Não temos muito tempo Antes de nos encontrarmos Com o Mestre Hong Não estou achando o Lusang Poderia procurar-os e trazê-los até aqui Eu sei onde está o Lusang Follow me Me siga Vamos aqui ativar a corrida rápida Como vocês viram ali Bacana O gráfico do jogo é bacana O jogo usa aí a Unreal Engine A Unreal Engine 4 Mas eu creio que os caras não usaram todo o poder de fogo não Porque a Unreal Engine 4 É um gráfico Um motográfico muito top, cara E não está Isso tudo não, tá, galera? Pelo menos o jogo está todo em português, né, cara? Isso é top demais E o jogo tem um total de quatro raças, tá, galera? Você pode estar escolhendo entre elas Fiquem à vontade para vocês escolherem Com a que vocês mais se adaptar E achar interessante para jogar Eu quero saber Vocês já estão jogando o jogo? O que vocês acharam do jogo, galera? A dublagem está boa, hein, cara? Olha lá, o cara flutuando Como eu falei para vocês, ó A gente vai poder fazer isso também, cara Bem interessante Então hoje é o dia, né? Certo, bacana Vamos lá Hoje vai ser o dia Deixa eu desativar aqui a corrida Porque a gente não quer correr, né? Você parece que tem alguma coisa para eu falar Tenho nada, rapaz Você vai descobrir na hora certa Não podemos nos atrasar para a reunião Vamos, cara Eu achei ruim deles Não botar a dublagem para tudo, tá? A dublagem simplesmente não é para tudo, cara Vamos aqui ativar a nossa corrida rápida E, galera, o jogo não é tão leve, tá? O jogo está pesando em torno de... Nossa, mano Olha a cara do... Olha a cara do velhinho aqui, mano O jogo está pesando em torno de 4,60 GB, beleza? Cara, não abre a boca não, né, meu irmão? Há muito tempo, a escola Hongmoon era conhecida em todo o reino da Terra Sei que vocês desejam aprender as artes divinas do Hongmoon Mas apenas os dedicados e honrados poderão aprendê-los Sejam altruístas Ajudem as necessitados Defendam a justiça E tenham uma vida inteira Só assim as artes divinas se lhe revelarão, né? Por isso, continue treinando e seguindo seu caminho Todos aprenderão com o tempo Bem, onde eu estava Ah, sim, o gafanhoto É, cara, o cara vai se referir com a gente como gafanhoto Pegou essa referência lá do zangado, hein? Venha comigo Cof, cof, cara, torceu ali Vai estar quase morrendo, cara Como eu falei, a gente vai aprender umas artes marciais, né? Não sei se a gente vai aprender aqui É, a gente vai treinar agora Veja na estante perto de mim Você encontrará um livro de aparência peculiar Traga o livro para ele Você leu o livro? Agora que tem esse livro Para estudar, você poderá receber o treino nas artes marciais Rungmon Normalmente acompanho meus aprendizes de perto Mas não estou bem Cof, cof Entregue o livro para Jungmuk Jungmuk No jardim do duelo Preste atenção e pratique com afinco Não estou torcendo, tá, galera? Estou traduzindo aqui o pé da letra Estou lendo aqui o pé da letra A gente pode dar umas voadinhas É uma coisa interessante É que é bom para pular de lugares longe, né? E essa corredinha aqui também ajuda bastante Caramba, o tamanho do cara, velho Mostre-me o livro Essas são as artes marciais divinas de Rungmon Por que o mestre Rungmon daria isso para o gafanhoto? Sei que o mestre deve ter tido seus razões Suas razões Isso significa que você ingressou finalmente na nossa camisa Eu acho que aqui, cara, é o pensamento, tá, dele São duas legendas ao mesmo tempo Obedecerei as ordens dele e iniciarei o treino do gafanhoto Acompanhei pessoalmente seus treinos nas artes marciais Primeiro, abra o inventário e equipe sua arma Bora simbora simbora Ele trata a gente como um gafanhoto, cara E sobre a customização, galera, não tem muita coisa não, tá? É pouca mesmo a variedade Não dá para você mudar muito o personagem não Mas aqui está aqui a nossa luva Vamos lá, vamos lá Eu quero aprender, eu quero aprender Vambora, vambora Equipamento, mascote Configuração rápida Beleza E galera, o jogo era para ter muito mais botões na tela Só que a Nat Mabel arrumou um jeito de deixar poucos botões, tá, cara? Ela fez umas combinações bem legais Ataque visará automaticamente o inimigo mais próximo Use o ataque básico que você aprendeu para destruir o boneco de treino Beleza, vamos aprender aqui os bone... Vamos aqui Bacana, hein, galera, ó Vamos destruir o outro, vamos mandar aqui um outro poder Bacana, hein, ó Interessante, cara Tem uns combos bem bacanas, hein Como eu falei, totalmente arte marcial, cara Aqui a gente está no início de um início Eu estou treinando mesmo, tá? Ih, rapaz Caramba, cara Bacana, hein, cara Gostei, cara A gente pode bloquear e já dar um ataque automaticamente Não, estou vendo porque o mestre estava de olho em você Você aprende rápido Aqui é só ele pensando com ele mesmo, tá? Isso é tudo que eu posso lhe ensinar Entretanto, sua provação final será mais desafiadora Todos os discípulos de Hangman precisam entrar na arena da provação O teste apresenta o medo que fizemos com ele Se quiser mesmo fazer parte da Hangman Precisa dominar este medo Ok, moça, é de boa Vambora, vambora, vambora Beleza, vambora Ah, agora é para a gente voar, ó Viu? Interessante, cara É, na verdade é um... Ela voa, no caso, né? Ela é plana Não é voar, é planando Um, pular Dois, planar É só para a gente planar mesmo, cara É bem interessante Tem alguma coisa para cá? Não O jogo é bem interessante, tá, galera? Eu não sei como vai se tornar Essa questão do automático, cara Pode ser que no futuro a mente ele atrapalhe Ó, a gente já vai começar aqui uns combates, hein? Opa Top, hein, cara Cara, o combate é bem frenético, cara Eu gostei demais, cara Agora vamos no valor do treino, beleza Ai, caramba O cara começou a me atacar do nada, meu irmão Tá, a gente tem que sair dessa área Para conseguir sobreviver, tá? Interessante, hein, cara Vamos restaurar aqui o nosso Beleza, conseguimos Beleza, passamos o teste final Eu vou voltar primeiro Eu vou voltar primeiro Os caras E aí, o jogo também usa Como vocês já perceberam Apesar de ter artes marciais O jogo vai usar bastante magia também, tá? Interessante, né? Os caras alternaram entre arte marcial E... Eita Agora a gente vai poder matar uns caras aqui, hein? Top, mano Eu quero matar esses caras Tá, aqui a gente não consegue atacar, não A gente tem que atacar só o que tava atacando ela mesmo O que são essas coisas? Eu vou ajudar a Lusung Você vai ver a escola Beleza Vamos embora Vamos correr Cara, gostei, hein O jogo é bem interessante, galera Tamanho do cara, meu irmão Será que vai ter um primeiro boss aqui Pra gente enfrentar? Corre 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 Oh, cacete, meu irmão Com certeza vai ser o primeiro boss aqui, cara A gente vai ganhar A gente vai se tornar O chefão da porra toda Ih, rapaz É, o velhinho é forte, hein Caramba, cara O cara é sinistro, hein Ah, a gente vai ajudar, ó Com certeza a gente vai ajudar ele, cara Então simbora Beleza Beleza Ah, o velhinho morreu, mano É, tá morrendo Caramba, cara Ah, é o cara, mano Tava treinando Olha esse filho da mãe, velho Ah, eu só sinto como Eu estava gastando meu tempo Você fez tudo isso Por uma técnica? Bem, eu quero dizer Foi eu que me alimentou a sua medicina Mas Eu certamente não pensei Que você seria Tão patético Oh, o que é isso? São essas as artes de Hongmun Amém, querido mestre? Ah, ah, ah Espera Que doideira, cara A twilight A twilight Caramba O cacete, mano Nossa, mano O cara virou um gigante, velho Que doideira, meu irmão Olha aqui, cara Ah, a gente vai ajudar ela, né, cara Vai ajudar ele, no caso, né Nossa, mano Olha, quando vocês perceberam É... O jogo também vai usar Esse Quick Team Event, tá, cara? Onde aparecem os botões na tela Para você apertar Caraca, Ananzin se tornou um gigante, mano Como ele já mostrou nos fundos, cara Pode... Ih, rapaz Destruiu o templo aqui tudo, hein Ah, a gente foi pega, cara Que sacanagem Que doideira, mano Finalmente Que doideira, mano Que doideira, mano Então a gente já sabe Quem vai ser os inimigos do jogo, né Que doideira, mano 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 Eu tenho abençoado o meu fim do dia, Hongso-kyun. O negócio já começou bem intenso, meus amigos. Gostei, hein? Cara, eu vou tentar jogar esse jogo até zerar, tá? Com certeza eu vou jogar. Achei interessante, ainda mais pro jogo estar em português, né, cara? A história do jogo tá bacana. Eu quero matar esses caras, mano. Vou fazer esses caras prenderem, porque é bom. Vou mostrar o que um garfão e outro de verdade fazem. Eu vou ir lá e terminar o trabalho? Isso seria innecessário. Ninguém sobrevive as rosas negras. Mas a gente vai sobreviver e vai acabar com vocês, seus vagabundos. Caramba, cara. Gostei, hein? Início do jogo bem intenso essa intro aí, cara. Interessante demais, galera. O ato 1 dentro da Floresta. Então, nos acordamos aqui. Alguns salvam a gente, né? Está chovendo. Beleza, cá estamos nós. Sobrevivemos, cara. E está chovendo, ó. Bem interessante. Então é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Que isso é muito importante para o canal, beleza? Tamo junto, meus amigos. E até uma próxima. Olha os caras aqui, mano. Estão deitados. São os caras machucados. Tchau.